Depois ela vai causar Vai foda com o carro toda a terra de aparir Vai, moleque a sacola de brincadeira Vai, foda-la, 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 foda-la Vai, foda-la, 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 foda-la Tá, foda-la, 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 foda-la Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, sua vadia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, vai sua puta, vai sua Eu macetei a porcentada, essa novinha fiz tudo que ela pediu A famosa coisa de fico Ela abandida, vizinha, a empilhada, o que é com esse anapista Que social, ela só adianta, a que macia Se me der um chá digital, vizinha, a empilhada, o que é com esse anapista Que social, ela só adianta, a que macia Se me der um chá digital, vizinha, a empilhada, o que é com esse anapista 수 a prioridade, vizinha! Tchau, tchau